E aí, Gê? Você já escolheu entre eu e ele? Já disse a você que não tem escolha. Entre ele e você, não tem escolha. Realmente, sou eu. Você vai ficar comigo, não é isso? Qual é o motivo pra mim ficar com você? Me fala. Qual é o motivo? Não existe nem que você fosse o melhor homem do mundo. Eu trocaria ele por você. Gê, eu sou o seu marido. Você tem que ficar comigo. Você vai escolher ficar comigo, sim. Você é muito ridículo, sabia? Você acha que quando foi que você pensou na sua cabeça que eu iria trocar ele por você? Rapaz, olha pra ele, olha pra você e olha pra mim. Eu não aguento mais. Essa pressão. Você sempre tá me colocando contra a parede em alguma coisa. Gê, agora você chegou no seu limite. Gê, você vai escolher. Amém, Gê? Escuta o que eu tô falando. Você vai ficar comigo, sim. Não sei nem por que você tá me perguntando isso. Eu não já falei, né, que você pode... Eu já lhe falei que você tem que escolher um dos dois. Sou eu. E eu já lhe disse que já escolhi ele. E não é você. E nem nunca vai ser você. Entre ele e você, eu já lhe disse. Não tem escolha. Não existe escolha. Entendeu? A escolha já tá feita há muito tempo. Gê. Para de me atormentar. Pra viver eu, você e ele não dá, Gê. Não dá. Eu não aceito. Eu já te falei. Por que que você não aceita? Me fala. Qual é o motivo que você não aceita? Você sabe muito bem. Ele não gosta de mim e muito menos eu dele. Ele não vai com a minha cara nem eu com a cara dele. Você é o culpado. Você deveria ser pacífico. Tentar conviver. Uma convivência. Entre nós três. Mas a gente pode muito bem viver muito bem. Ele é muito folgado, Gê. Mais folgado que você. Ele não é ele nunca. Ninguém vai ser mais folgado que você. Porque você, meu filho, é o rei nisso aí. Certo? Ninguém ganha de você não, meu filho. Na preguiça e na folga. Duvido que ganhe de você. Entendeu? Gê. Escuta o que eu estou te falando, Gê. Gê. Os três. Nós três. Não dá. Tá? O certo é você escolher a mim. Tá escolhido. Certo? Tá escolhido e acabou. Agora não dá licença. Volta aqui, Gê. Me solta. Vamos conversar. Não tem nada pra conversar. Já tá decidido, já. Que confusão é essa aqui? Ó quem chegou. Que confusão é essa, filho? Ele que quer. É que eu decida. Entre você e ele. Eu já falei pra ele. Eu não vou trocar o meu filho por homem nenhum. Ainda mais uma pessoa como você. Olha, mãe. Faz da minha vida o que você faz. Sabe? É, meu filho acabou. Eu não quero atrapalhar a sua vida, não. Filho, você não atrapalha nada, meu filho. Eu sei que eu tô atrapalhando. Você é meu filho. Você é meu amor. Você é a minha vida. Você não tá me atrapalhando. Certo? Você tá incomodado com a presença do meu filho. Você que saia. Você que arruma as malas. Você que vai embora. O meu filho nunca, nunca, nunca vai sair do dentro dessa casa. Se ele sair, eu saio junto. Certo? E se você não quiser ficar com a gente aqui dentro, que vai embora. Fica à vontade. Não cobra de mim pra decidir. Porque já tá decidido. É meu filho. E vocês, minha gente, o que acha? Eu tô errada? Ele quer que eu coloque o meu filho pra fora de casa. Pra que ele tome todo o espaço. Pra que ele fique aqui. Nunca que eu vou trocar o meu filho por homem nenhum. Jamais. Se vocês acharem que eu estou certa, comentem aí.